Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, né? Mesmo em meio aí essa situação que estamos passando, mas devemos crer que tudo vai dar certo, tudo isso vai passar, em nome de Jesus vamos voltar à normalidade, né? Então gente, vídeo de hoje, vídeo de usadinhos, vou mostrar para vocês tudo que eu usei durante essa semana, tá? Vamos começar? Bom gente, na segunda-feira eu usei essa duplinha aqui, o Imari Elixir da Avon, um perfume maravilhoso, certo? Não dava nada por ele, acredito que esse perfume, não sei se ele é descontinuado, não sei gente, sei que fazia tempo que ele estava aqui na minha coleção e eu não dava bola para ele, tá? Aí essa semana resolvi colocar para uso, ele é um perfume maravilhoso, ele tem notas abanilhadas, certo? Ele é um perfume assim, de pegada um pouco masculina, mas não é, tá? Ele é feminino, assim, acredito que essa pegada um pouco masculina seja dessas notas amadeiradas, né? Que ele tem ao fundo. Perfeitinho. Aí, usei ele em duplinha com esse lindinho aqui, o Framboesa Negra com Himbisco da Paixão, que deu mais doçura ainda esse perfume, tá? Esse perfume fixa, esse perfume exala, esse perfume é maravilhoso. Usei essa duplinha aí. Estão vendo ali a minha colinha, gente, ali? Ali é que eu deixo anotado o que eu usei durante a semana. Se eu não anotar, eu esqueço. Então, aí na terça-feira usei de duplinhas, vamos lá. Vê aqui na terça. Usei o Crazy Choices. Isso, esse lindinho aqui, esse perfume, gente, é perfumão, tá? Perfumão. Gente, que perfume maravilhoso é esse? Esse aqui é um diferentão, gente. Esse perfume aqui, ele tem mel, ele tem patchouli, ele tem baunilha, ele é um balsâmico. Um perfume maravilhoso, extremamente sensual. Eu acho que esse bichinho gruda, viu? Gente, esse bichinho aqui, ele fixa o dia inteiro, o dia inteiro, tá? Você toma banho, você lava tudo, mas não sai. Se você passar na roupa, ele não sai também. Tem que esfregar abaixando, porque esse bichinho aqui é potente, super potente. Diferentão que faz bonito. Eu amo esse perfume. Esse aqui é um ameldei, polêmicozinho. A minha amiga Má, do Diário Perfumado. Que o diga, né, Má? A Má, gente, não gostou desse lindinho. Não gostou. Vamos lá. Usei também isoladamente esse aqui, ó, o Luna Rubi. Esse Luna Rubi, esse aqui é novinho, tá, gente? Aqui na minha coleção. Meu Deus, o que falar desse lindo? Esse perfume aqui, gente, é um perfume maravilhoso, maravilhoso. Ele é, assim, as notas que eu mais sinto nele, tá, gente? Ele é um especiado. Ele tem bastante notas de canela. Se você gosta de canela ou não gosta, fuja, tá, gente? Mas se você gosta, eu sinto bastante canela nesse bichinho, tá? Ele faz bonito, tá? Esse aqui também gruda no osso, fixa, projeta. Como que você usa essa bombinha, Vânia? Você mora no Nordeste? Sim, gente, aí aqui fez frio, né? Choveu uns dias, aproveitei e usei ele. Tô um pouco enrolada, porque eu nunca gravei assim, não, com as mãozinhas, tá? Mas tô gostando de gravar assim. Aí usei também, isoladamente, esse outro lindinho aqui, ó, o Attraction, me corrijam se eu pronunciei certo, o feminino, tá? Pequenininho aqui, esse outro é um lindinho. Não sei se esse bichinho é descontinuado. Que perfume maravilhoso é esse, meu pai eterno. Esse perfume é maravilhoso. Esse perfume fixa, projeta. Ele fixa o dia inteiro, gente. Ele tem, ele é um perfume assim, é floral amadeirado, tá? Floral amadeirado. Mas eu sinto assim, ele doce, cremoso, ele tem caramelo, ele dá vontade de você ficar cheirando toda hora. Eu acho esse perfume super sensual, tá? Aí usei ele isoladamente. De duplinhas também, fiz uma duplinha inusitada. Esse meu lindinho aqui, antigo, hipnose, tá? Esse perfume aqui, eu peguei ele numa... num desapego, tá? Ele faz tempo que tá aqui na minha coleção. Ele até mudou de cor, tá, gente? Ele era bem azulzinho, esse líquidozinho dele. Mas, perfume, até pensei que era trocado, era vencido, alguma coisa assim. Mas não tá, tá, gente? Porque perfumes com líquido azul, eles tendem com o tempo, dependendo da forma que você armazena e tal, eles mudam de cor, eles tendem a ficar amarelados, né? Então é isso. Mas esse perfume aqui, voltando aqui, falando do perfume, gente, ele é um perfume enigmático mesmo. Esse perfume é campeão de elogios, campeão de elogios. Onde eu chego e sou elogiada. Ele tem uma florzinha de maracujá com baunilha, mas assim, na minha pele, as notas que eu mais sinto são as notas florais. É um floral doce, um floral envolvente. Maravilhoso. Então, eu usei ele em duplinha com esse lindinho aqui, o Nivea Firmador Q10. Porque ele também tem um cheirinho floral, a jasminado. A jasminado, então, combinou, tá, gente? Ficou maravilhoso, assim. Não invadiu, se completaram mesmo. Também usei, de duplinhas, esse outro lindinho aqui, o Unacense. Gente, que perfume é esse? Para tudo, para tudo, sério. Como que eu não consegui esse bichinho? Antes, esse aqui é um recém-chegado. Mas eu já usei esse bichinho umas duas vezes, só quero usar ele. Gente, esse perfume é maravilhoso. Ele é um floral amadeirado, certo? Pela fragrância. Só que na Natura, diz que ele é adocicado. E eu concordo, né? Ele é um perfume adocicado. Embora ele tenha muitas notas de fundo amadeirada. Mas ele é um perfume de fundo extremamente doce. Não aquele doce melado, não aquele doce gourmand. É um doce confortável. Tem fava tonka, tem baunilha. Então, ele tem essa nota extremamente doce. Ele também tem tuberosa, que é a flor aí também, como eu falei. É uma flor que chega chegando. Tem também beijoim, que é uma resina com cheirinho abanilhado, que torna esse bichinho incensado maravilhoso. Aliás, incensado não, licoroso. Olha, que cheiro bom, gente, é esse. Meu Deus, eu tô apaixonada nesse perfume, tá? Aí, usei ele em duplinha com esse lindinho aqui, ó. O baunilha com cereja. Que esse perfume aqui tem baunilha, tem cereja. Mas, assim, ele não é muito, ele não é invasivo, não. Esse cheirinho dele é mais, assim, na saída. Mas ele se completaram, tá? Não roubou a cena, não. E passou a noite toda, o dia. Ele fixa o dia inteiro. Aí, usei também de duplinha, esse lindinho aqui, ó. O ameixa negra. É hidratante. Da Hidra Mais. Um docinho maravilhoso. Uma ameixa bem suculenta. Uma ameixinha docinha nesse bichinho. Frutadinho, maravilhoso. Aí, usei ele em duplinha com o ameixa negra da O Boticário. Esse perfume aqui também, maravilhoso. Super sexy. Sensual. Eu acho esse perfume... Ai, gente, que perfume delicioso. Licoroso, maravilhoso. Uma ameixa também suculenta. Uma ameixa bem... Ameixa... A fruta mesmo, né? Aquela fruta docinha, suculenta. Maravilhosa, tá? Estou um pouco enrolada hoje, porque eu inventei de gravar assim, gente. Então, estou aprendendo ainda. Me desculpem se por acaso vocês não tiverem vendo tudo. Mas é isso. E também usei esse lindinho aqui. O limão siciliano da escala e baunilha. Aqui de baunilha, não sinto lá nada, tá? Ele é mais o limãozinho mesmo. O limãozinho adocicado. Tá bom? E eu usei ele... Ele é um pouco oleoso. Eu uso ele no banho. Usei ele mais no banho. Tenho usado bastante. É um cheiro muito bom. Adorei. Pra dormir, usei essas três belezinhas aqui. Essas três belezinhas ali, ó. Tá? Que é o Muriel, o floral, o aflorado e amêndoas e o vanilaquise da fitoderme. Certo? Docinho, cheirinho de amêndoa. Docinho também com a parte floral. E docinho de saída com um fundinho de violeta maravilhoso. Jujubinha na saída e violeta atalcadinha ao fundo, tá? Então, foi isso que eu usei essa semana. Ah, não. Pera aí. Usei também esse lindinho aqui, ó. O Una Blush. O Una Blush. Também outro perfumão maravilhoso. Esse Una Blush. Ele tem flor de laranjeira que eu sinto bastante. E baunilha, tá? Como ele é novinho aqui, usei poucas vezes. Não posso... Não vou arriscar estar falando dele não, tá, gente? Pra não estar falando coisa errada aí. Falar alguma coisa errada aí. Então, gente. Foi isso que eu usei essa semana. Isso aqui. Certo? Vou dar uma visãozinha aí geral. Me desculpem, gente. Tá gravando assim. Mas é isso. Então, é isso. Olha. Se você gostou do vídeo, deixe seu like pra ajudar, né? Se você é novo por aqui, quer se inscrever e gostou do conteúdo, se inscreva, gente. Não custa nada, né? E a nossa família cresce. Pra você, meu querido inscrito. Minhas amigas de canais. Muito obrigada por estar sempre comigo, tá? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Tchau.